Olá amigos, meu nome é André Luiz. Eu vou falar rapidamente sobre uma oficina que irá acontecer na comunidade Rosalhão, ou aglomerado Rosalhão. Serão oficinas de reciclagem e de hortas domésticas, ou hortas urbanas. As pessoas, elas precisam inicialmente entender o que seria reciclagem e reutilização. Rapidamente, reciclagem você pega o que seria descartado e você transforma. Ou seja, há um processo de beneficiamento, de uma transformação e aquele produto deixa de ser. O que era originalmente passa a ser uma outra coisa. Exemplo, você pega uma garrafa pet e você coloca no moinho, ela se transforma em flakes, aqueles confetezinhos. Você consegue vender esse material para indústrias que se utilizam do plástico ou matéria-prima. Agora, reaproveitamento, você pega essa mesma garrafa pet e você corta e ela se transforma em um vaso, ou num boneco, numa caneca. Nós temos várias utilizações para os materiais que podem ser reciclados e reaproveitados. Hoje em dia, as pessoas perguntam o que é o verde, o azul, o amarelo. Os órgãos públicos, eles não facilitam muito a vida da gente. Eles deveriam colocar o azul, que é o papel, o amarelo, o metal, o vermelho, o plástico e o verde é o vidro, para facilitar um pouco a vida do cidadão. Existem outros materiais, outras, claro, outras denominações, outras classificações, que nós usualmente não vemos aí no mercado. Que basicamente, o plástico, o metal, o papel, o vidro, eles são os mais importantes. Bom, como é que a gente pode ganhar dinheiro com a reciclagem e o reaproveitamento, a reutilização? Nesse caso, especificamente, a gente vê que foram feitos fardos das garrafas de plástico. Basicamente, são as garrafas PET, mas existem também as garrafas de PP, de PC, de PS, que vulgarmente a gente fala garrafa PET. E poucas pessoas sabem o que é uma garrafa PET. E aí, eu vou falar um pouco mais adiante. Nós temos aí uma prensa para que essas garrafas, elas possam ser comercializadas em fardos. Essas prensas, elas geralmente são caras, mas no mercado você consegue adquirí-las usadas a um preço melhor. Bom, e aí o que eu comecei a falar, e claro que eu não tenho de cabeça, por isso que eu dei essa gaguejada, essa pulada. O que seria um PET? O PET é um polietileno tereftalato. O nome é danado, tereftalato. O que seria um PS? Seria um poliestireno. O que seria um PP? Um polipopileno. Então, a gente pensa que tudo é plástico? Tudo é PET? Não. Nós estamos enganados. Mas é porque nós nunca aprendemos, nunca nos ensinaram. Quer dizer, as pessoas que trabalham com isso é lógico e sabem, mas o público em geral não. Então, o que a gente poderia, muito rapidamente, fazer com determinados tipos de PET, de plástico? Por exemplo, o PET, nós sabemos que ele é muito utilizado para as garrafas. Agora, as embalagens, a gente vê aqui o número 6, elas podem ser feitas de PS. O que é o PS? O PS é o poliestireno. Então, rapidamente, quem quiser depois voltar ao vídeo com calma, pode ter essa noção de o que se pode fazer com cada um desses tipos de plástico. Então, avançando, e a gente para para pensar que o que em uma garrafa PET nós temos de classificação de plásticos. Por exemplo, a tampinha da garrafa PET, ela geralmente é PP, se não me engano. A garrafa PET é PET, como já falamos. Então, esse lacre aqui, ele é PS. Esse material aqui é o mesmo desse aqui. Então, a gente vê que a garrafa, isso aqui é a garrafa PET, que ela é comercializada para as indústrias que fazem o sopro, ela vem assim, depois ela se transforma nisso aqui, porque entra uma láquina e aí é aquecida, há um sopro e ela toma forma da forma da garrafa PET. Então, é muito interessante nós pararmos para pensar que por isso que se utiliza o termo chamado contaminação quando nós trabalhamos em reciclagem. Porque você tem que pegar todos esses itens dentro da garrafa PET, o que é PS, o que é PC, o que é PP, o que é APET, e separar, se você quiser comercializar aquele material para uma indústria que exige um material não contaminado. Mas isso é uma outra conversa. Bom, contaminação básica, a gente mais ou menos imagina que a gente está vendo aqui uma lata de... uma vasilha de óleo e uma vasilha de água e detergente. Claro que a gente imagina, a contaminação maior está na vasilha de óleo. Mas quando a gente fala contaminação, é aquilo que eu falei atrás, que é classificar, tirar, separar o que é cada tipo de plástico. Mas esse tipo aqui de vasilha, de recipiente, ele tem um preço diferenciado no mercado, porque dificilmente ele é lavado, por causa do óleo, por questões básicas. E aí a gente consegue entender quantos são os processos para você fazer uma reciclagem. Aqui no caso seria reciclagem, não seria o reaproveitamento. Aqui nós temos o começo de uma máquina para fazer a moagem. Aqui ela entra, sai por aqui para virar isso aqui. Isso aqui seria uma aglutinadora para secar esse material, para que ele depois venha para cá. Antes de secar, é claro que a gente faz um tanque de decantação e separa essas partículas do plástico. Depois vem para a aglutinadora e depois vem para a máquina extrusora. Então, é isso. Esses são os processos básicos de reciclagem. E nós aqui, à direita, nós estamos vendo aqui um... que eles chamam já o macarrãozinho paletizado, ou seja, ele granulado. Onde que algumas empresas compram, quando elas têm a permissão de colocar mistura material verde com material reciclado, eles compram isso aqui por um bom preço. Bom, isso aqui é uma forma de reutilização. Não houve uma transformação. Nós simplesmente trabalhamos, cortamos isso aí e virou o que vocês estão vendo, que são essas vassouras, vamos dizer assim, muito criativas, né? Mas é claro, elas deixam a desejar na hora de fazer o serviço. Elas aqui já são mais elaboradas, porque o fio da garrafa aqui também é uma reutilização. Ele é cortado, fica parecendo a piaçada. E aí, a vassoura pode ficar assim ou desse jeito aqui. Bom, nós temos várias utilizações, reutilizações para os nossos materiais. Essa senhora aí, ela fez um canteiro. Um canteiro onde ela pode colocar uma ligeira abertura nessas garrafas para que possa irrigar esse solo aqui com gotejamento. Não seria um gotejamento do que foi enterrado, mas aos poucos, à medida que o solo necessite da água, ele chupa e é essa água que fica ao redor. desse canteirinho, a terra fica umedecida ao longo de semanas, sem você estar precisando trocar esses recipientes. Uma outra forma, já negócio já bem, já arrumadinho. E o mais importante de tudo é a participação da comunidade, principalmente as comunidades carentes, que a gente chama os aglomerados, as comunidades de risco, de vulnerabilidade e risco social. Isso é o que é o legal desses projetos. Sabendo que nós temos uma importância, nós temos uma responsabilidade com o nosso planeta, com o que nós vamos fazer, com tudo aquilo que nós ocasionamos. No caso, eu estou falando dos rejeitos. Isso aqui é uma cadeia de reaproveitamento do lixo orgânico para fertilizantes. No caso, nós temos os restos de comida que nós jogamos para uma composteira, que ela gera tanto o material, a terra, o húmus, que no caso aqui é a terra já fertilizada, porque aqui na composteira nós colocamos terra também, e sai aqui algo que a gente chama de chorume, que também é um fertilizante. E jogamos tudo isso nas hortas. Ou seja, um material que é super caro, que no caso são os adubos, os fertilizantes, nós podemos produzir com o nosso lixo, o lixo orgânico. São tipos de composteiras que a gente pode fazer, podemos fazer inclusive até na própria terreno. E aí o húmus, que no caso é o adubo líquido, falando de uma forma mais bonita. Bom, quando nós formos falar sobre a compostagem caseira, a composteira caseira, nós vamos abordar o que a gente pode colocar, o que não pode colocar. Principalmente, se for colocar minhoca. Se a gente colocar minhoca, nós não podemos botar nada cítrico, porque nós matamos as minhocas. Mas se não formos colocar minhocas, a gente pode colocar um pouco de tudo. Mas é claro, carnes, ossos, mas carne não podemos. Porque o estado de putrefação da carne é diferente do processo de decomposição da carne, é diferente dos vegetais. Bom, isso para que a gente possa ter um substrato muito bom. E aí nós temos aqui a direita, aqui no caso com as minhocas, e aqui basicamente só a terra, só a terra já fertilizada. Ou seja, pronta para o plantio. Bom, existem vários ciclos que a gente pode comentar aqui sobre os materiais, os nossos rejeitos. Então, o mais importante é que a gente tenha em mente que a gente tem que trabalhar, pensar que o cenário melhor ou otimizado é nós não termos isso aqui. Ou seja, sabemos o que fazer com isso. Porque o lixo simplesmente descartado, ele vai, infelizmente, no nosso país, existem os aterros sanitários, os lixões. Então, são áreas de extrema insalubridade, perigosidade, em que, infelizmente, as pessoas sobrevivem lá. Então, se nós pudermos limitar, vamos dizer assim, essa quantidade de rejeitos que jogamos, é claro, alguém vai falar assim, mas esse pessoal que vive disso, deixa de trabalhar. Mas existem já iniciativas que estão tirando do pessoal dos lixões e levando-os para as oficinas que são exatamente como essa que nós estamos fazendo. Para que nós deixemos de ter esse cenário aqui, que é o cenário que ninguém quer, que é o lixo a céu aberto, possamos ganhar dinheiro e fazer boas coisas com os nossos rejeitos. Esse é o cenário ideal, esse é o intuito das nossas oficinas para vocês aí do aglomerado. E nós aqui temos algumas parcerias, que já deixamos o nosso abraço para todos os nossos amigos que querem nos ajudar, que nos ajudarão. Mais uma vez, obrigado pela atenção e um abraço para vocês também.